É o Sertão, Sertão É o Sertão, Sertão É o Sertão, Sertão É o Sertão, é o Sol Segue a caravana ao Sol Vai cruzando o Sertão Na gibeira tem a luz, tem também o sal Violas, a pumba, a canção É o Sertão, Sertão É o Sertão, Sertão É o Sertão, Sertão É o Sertão, Sertão Nem peixeira, nem fuzil, papo amarelo, só a palavra que revela. Sertão, sertão de Deus, sertão já virou emar, emar. Segue a caravana e o sal, vai cruzando o sertão, na gibeira tem a luz, tem também o sal, violas, a bomba, a canção. Sertão, sertão é sal, é sol. Sertão, sertão é sal, é sol, segue a caravana e o sol, vai cruzando o sertão. Na gibeira tem a luz, tem também o sal, violas, a bomba, a canção. Sertão, sertão de Deus, sertão já virou emar. É mar, segue a caravana e o sal, vai cruzando o sertão, na gibeira tem a luz, tem também o sal, violas, a bomba, a canção. Sertão, sertão já virou emar.